Olha só, gente! Fui ali no supermercado buscar manjericão. Sim, manjericão. A bruxa em mim hoje tá acordada. Por quê? Porque temos, sim, a capacidade de fazer acontecer, usando a nossa natureza, usando a nossa conexão com as plantas, com o sol, com a lua, com a terra, com a água. Tudo está à disposição de emantar, emanar, transformar e curar nossas energias. E o manjericão, olha aí, que lindo! Fui lá comprar o manjericão e vou fazer um chá de manjericão. Mas vou fazer também um banho de manjericão pra quebrar esses miasmas, essas energéticas esquisitas, a negatividade, informações que estão influenciando o meu sistema corpomente, na minha aura, que estão aqui e que pesam. Manjericão tem o poder de transformar essa informação, mudar essa informação, trazer leveza, trazer transformação dentro dessas informações que estão puxando pra baixo e, ao mesmo tempo, trazer algo que a gente chama de proteção. Então, a informação do manjericão é tão forte que ela fica na nossa aura. Eles falam que sete dias, não interessa, é o tempo que você estiver se sentindo bem. E eu não vou fazer só um chá e um banho. Sabe o que eu vou fazer também? Eu vou fazer uma limpeza na casa inteira. Então, o mesmo chá que eu usar pra tomar o banho, um pouco dele eu vou colocar um pouquinho de vinagre nessa água de manjericão e vou passar na casa inteira. Olha que delícia! O manjericão não custou nem três reais no supermercado, tá? E aí vai fazer um trabalho lindo, minha intenção. A alegria que eu estou fazendo isso, a alegria que eu estou recebendo essa informação do manjericão e todo o ato, o ato de me banhar do pescoço pra baixo com a água do manjericão, que eu vou colocar na água, ferver, desligar a água, deixar ali um pouquinho, né? E depois pegar esse chá, beber um pouquinho dele e jogar do pescoço pra baixo e limpar a casa com um pouco de vinagre. Incrível! É assim que a gente faz os rituais. É assim que as bruxas faziam. A nossa ancestralidade fazia, usava a natureza totalmente em comunhão com a natureza, em favor da saúde, da prosperidade, dos relacionamentos saudáveis, tudo. Elas foram queimadas. A igreja católica perseguiu as pessoas, as mulheres, os homens, que tinham essa conexão profunda. Foi uma perseguição muito grande de algo que tinha muito poder, nossa conexão com a natureza. Então, convite, gente, estuda as plantas, estuda o poder que elas têm, estuda o porquê que a gente faz esses banhos de limpeza, esses banhos de proteção, esses banhos de irradiar. Pra mim, na linguagem científica, isso é uma informação que eu trago pra minha aura, pra o meu sistema, tá bom? E tá aí, banho de manjericão, limpeza de manjericão, 1111, portal sendo usado com muita inteligência, focando no que eu quero manifestar, tá bom? Bom banho pra você, se é que você vai fazer o seu.